O Ministério do Turismo e o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de Barretos apresentam Episódio de hoje, tem gente dormindo de vampiro Olá pessoal, tá na hora de abrir o nosso laboratório mágico Parece que a energia está acabando Mas não tem problema Enquanto ela não chega, eu vou usando uma lanterna O importante é começar as nossas atividades Você já sabe, pode ficar com a gente pela TV e também pelo nosso canal no Youtube ha.com.vc.br Já aproveita e se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe Agora sim, vamos começar as nossas atividades aqui no nosso laboratório mágico, vem com a gente Vamos aquecer aprendendo uma atividade bem legal, vem com a gente A gente faz assim Atividade Luz e Sombra Música 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 Que estranho, a energia acabou de novo Acho que eu vou ligar para a companhia elétrica Música É a Isa Chan Ela está dormindo no laboratório Ei Isa, está na hora de acordar Eu não dormi quase nada essa noite, Gláucia Fiquei ouvindo barulhos estranhos e não consegui pegar no sono Acho que tem fantasma aqui na fábrica Não, fantasma coisa nenhuma Aqui no laboratório tem é muita fórmula em andamento E eu vou ligar lá na companhia elétrica para saber o que está acontecendo aqui no nosso laboratório Aqui fui eu que desliguei O que? E por que Isa Chan? Para dormir melhor Resolvido o mistério Blu Blacos, luzes por favor Isa, aqui não é lugar de dormir Já começamos as nossas atividades e além do mais Não precisa se preocupar com barulhos Blu 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 O que mais tem na nossa fábrica de sonhos é barulho Tá bom, Gláucia Você ouviu isso? Ouvi sim, Isa Mas não existe barulho sem explicação Eu vou apurar essa história Enquanto isso, nada de dormir aqui no laboratório Lugar de dormir é na caminha Já pra casa Tá bom, Gláucia Preciso descobrir de onde vem esse barulho A Isa está com medo do barulho Mas também não é pra menos Coisas caindo no meio da noite Barulhos assustadores Bonito, hein, Dona Chicória? Assustando o pessoal com histórias de terror? Na verdade, eu estou sim O quê? Mas é sobre uma história de terror própria para crianças Blu 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 Bl monstros debaixo da cama. E o medo faz parte da nossa vida. A ideia é ajudar as crianças a aprenderem a lidar com os medos. Que interessante! E qual a história de terror que a senhora vai contar pra gente? É uma história chamada Quem Tem Medo do Monstro, da minha amiga Ruth Rocha. A história começa... Era uma vez uma bruxa malvada que assustava as crianças com os sons que ela fazia. Mas o que ninguém sabia é que a bruxa também tinha medo. Ela tinha medo de bandido, muito temível e com voz de trovão. E o bandido tinha um segredo. Ele tinha medo de bicho papão, aquele chato que é mais barulhento ainda e desacata as pessoas. Mas, tadinho do bicho papão, ele tinha medo de pirata. O pirata é muito maldoso, que a gente até pasma. E ele morria de medo do fantasma. O fantasma, que arrepio, a gente até sente frio. Mas ele custa de medo pra dormir, porque tem medo do lobo mal. O lobo mal é um perigo. Mas ele se assusta, volta e meia, porque tem medo do monstro de cara feia. E o monstro de cara feia, apesar de parecer valentão, não tem maldade. Toda sua ansiedade é de medo do ladrão. E ladrão, que mete medo em tanta gente e até a polícia desacata, morre de medo de barata. E eu amei essa história. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E ter medo é normal. Ai, será que é a barata? Ai, eu não sei. Eu também tenho medo de barata. Eu ouvi uns barulhos estranhos aqui no laboratório. Parecia que alguém estava fazendo... Eu ouvi falar que o Conde Drácula anda pelos arredores da fábrica de sonhos. Vocês conhecem ele? Tem dois dentões bem grandes, daqueles que tiram sangue do nosso pescoço. Acho melhor eu ficar aqui escondidinho. E você aí, fique atento a tudo que acontece no nosso laboratório. Vamos fabricar, vamos sonhar. Você sabia que quando diagnosticado cedo, o câncer infanto-juvenil tem até 95% de chance de cura? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer infanto-juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que podem ocorrer em qualquer local do organismo. Diferente do câncer do adulto, o câncer infanto-juvenil não possui causas específicas e geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Assim, os mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, sistema linfático. Atualmente no Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes até 19 anos, cerca de 8% do total. O diagnóstico, muitas vezes, é prejudicado pela semelhança dos primeiros sintomas com os de doenças comuns na infância. Por isso, o conhecimento de toda a sociedade sobre o câncer infanto-juvenil é determinante para o diagnóstico rápido e, consequentemente, para aumentar as chances de cura. Por isso, fique atento a alguns dos sinais mais comuns. Caroços no pescoço, nas axilas e na virilha, assim como ínguas que não somem. Dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças. Manchas arrocheadas na pele, como hematomas ou pintinhas vermelhas. Aumento no tamanho da barriga. Brilho branco em um ou nos dois olhos quando a criança sai em fotografias com flash. Identificou alguns dos sinais? Procure um pediatra de confiança e tire todas as suas dúvidas. O diagnóstico precoce salva vidas. Para mais informações, acesse ha.com.vc barra passos que salvam. O diagnóstico precoce salva vidas. Olá, Gláucia! Ai, que susto, professor Silvanos! Olá! O que você está desenhando? Professor, eu estou desenhando um fantasminha. Tantos mistérios aqui na fábrica hoje me deixaram inspirada. E que tal você, além de desenhar, fazer o seu próprio fantasminha? Que ideia genial, professor! Mais um fantasminha de magia, ectoplasma e aquelas melecas igual a gente vê na TV? Melhor não! Um fantasminha de artesanato. É, tipo, faça você mesmo. Ah, aí já ficou mais interessante. E como seria? Usando isopor, tecido e um fio de nylon. Um fantasminha divertido. E super camarada. E a gente mesmo vai fazer? Todas as etapas. Quero aprender! Então, bora produzir! Você vai precisar de... Uma bolinha de isopor 10 centímetros de diâmetro. Se não tiver, pode utilizar uma menor. Uma fralda de tecido branca ou outro pedaço de tecido qualquer, de aproximadamente 50 por 50 centímetros. Um fio de nylon espessura de 0,20 ou a 0,40. Uma vareta de churrasco, aquele tipo de espeto para churrasco. E um marcador permanente e tesoura para cortar. Tcharam! Primeiro passo. Pegue a bola de isopor e faça um furo no centro. Dessa maneira. Você vai pegar palito ou espetinho seu de churrasco. E devagarzinho. Pessoal, é muito importante nessa hora você girar, tá? A vareta. E ir fazendo pressão com ela. Porque se você... Tentar forçar, ela pode estragar a sua bolinha. Dessa maneira. Segundo passo. Passe a linha de nylon pelo furinho. Fazendo um nó de forma que esse fio não saia do buraco. Nesse caso, eu vou usar esse palitinho de fósforo. Ok? E eu vou tirar uma pontinha dele. E então eu vou fazer uma amarradinha aqui para poder facilitar e não passar nesse furo. Ok? Vem comigo. Pessoal, para passar eu vou utilizar como se fosse uma espécie de agulha o próprio espeto, tá? A própria varita que nós usamos para furar. Eu fiz uma marquinha aqui para poder criar uma espécie de depressão no palito. Para poder segurar a linha. Agora eu amarro a linha e passo por dentro do furo. Ok? Agora vamos ajustar a fralda na bolinha de forma irregular. Você pode usar uma tesoura para dar um efeito mais natural se necessário. Eu vou usar a própria agulha ou o espeto para poder passar no tecido. Ok? Que legal, professor. E agora? Em seguida, escolha a altura para os olhos. Pessoal, é importante você dar uma notada aqui que a parte de trás está um pouquinho maior e a parte da frente do tecido fica um pouco menor. Tá? Isso faz parte do nosso fantasminha. Escolhi a altura para os olhos. Eu vou usar um alfinetinho. E você vai fazer... Você vai fazer o trabalho aí com a mamãe e com o papai. Ah, e aí a gente espeta o alfinete nos olhinhos. Os olhos estão prontos, professor? Ainda não, tá? Nós precisamos agora de usar um canetão para poder aumentar a marcação. E deixar ele um pouquinho mais assustador. A gente vai pintando, fazendo pontinhos, professor. É só de você encostar a ponta da caneta, porque se você for querer depositar um pouco mais de pressão, vai borrar o tecido. Porque depois, olha lá, ela vai expandindo a tinta. Ah, muito legal. Então você vai devagarzinho, controlando mais ou menos. Que bonito o nosso fantasma, professor. Agora é só você pendurar seu fantasminha em um canto e assustar de montão. Acho que podemos deixar o nosso fantasminha pendurado aqui no laboratório. Para garantir brincadeiras e muitos sustos. Não, sustos não. Não, sustos não, professor. Aí, o Conde Drácula revelou que tinha mais de 300 anos e era um vampiro. Ai, que susto! Que susto, Léo! Eu que levei o maior sustão! Não falei para vocês que o Conde Drácula estava por aqui? Nada disso, Léo. O Conde Drácula só está na nossa história. Eu estava ensinando esse conto famoso aqui para os Blublacos. Você estava assustando os Blublacos? Nada disso, Léo. Os Blublacos precisam conhecer tudo sobre a Terra. E isso inclui as nossas histórias e os nossos contos. Mas o Drácula é real, não é, Glaucia? Não é não, Léo. Ele é só o personagem de uma história. E só existe mesmo nos livros e nos filmes. Eu tenho muito medo do Conde Drácula. Às vezes, fico com medo de ir no banheiro à noite só para não encontrar um morcegão e tomar uma mordida no pescoço. Léo, muitas crianças também ficam com esse medo depois de ouvir uma história de terror. E até acham que o personagem é de verdade. Mas sabe, é muito importante a gente entender quando é realidade e quando é apenas fantasia. E como eu faço isso, Glaucia? Você pode começar fazendo perguntas sobre as coisas que você tem medo, Léo. Perguntar é muito importante. Depois, você precisa entender que ter um pouquinho de medo é normal. Mas que ele também vai passar. É só ter um pouquinho de paciência com você mesmo. E se a história for muito, mas muito assustadora? Léo, experimente recontar a história de um jeito engraçado. Você vai ver que nada resiste ao bom humor. Eu vou contar a história para você de um outro jeito. E o Conde Drácula Dentusso foi para o sol e ficou vermelhinho florescente. Igual biquíni de bebê. Que engraçado o seu morcegão! Ficou mesmo! Glaucia, agora deixa eu contar a história com você? É pra já, Léo. Vamos lá, vamos imaginar. Oi, Glaucia! Ai, que susto, professor! Eu nem precisei usar o meu fantasminha. Mas, Glaucia, eu não queria te assustar. Só vim buscar meu alicate, minhas coisas que ficaram aqui. Estou com um novo projeto, uma máquina divertida na cabeça. E que máquina é essa, professor? Ah, um trem fantasma. Desses que assustam as pessoas? E que são muito divertidos também. Deixa eu ir rápido. Muitas ideias na cabeça. Assusta e é divertido? Na verdade, é isso mesmo. Mas eu sempre me assusto mais do que me divirto. Por falar em assustar, você sabe por que a gente até treme quando leva susto? No momento do susto, o nosso corpo fica muito louco. A gente fica com os olhos arregalados, o coração disparado e até tem essa tremedeira toda. É que o nosso corpo interpreta a situação como se a gente estivesse em perigo. E quando o corpo está em perigo, as glândulas que ficam acima dos rins e levam o nome de glândulas suprarrenais, liberam um hormônio na corrente sanguínea que prepara o corpo para fugir. Esse hormônio é chamado adrenalina e provoca uma série de efeitos. O coração bate mais forte. Ele faz um monte de tum-tum para enviar sangue mais rápido para as áreas do corpo que nos ajudam a fugir. Como, por exemplo, os músculos. E com esse fluxo de sangue intenso, a pressão arterial também aumenta. Os músculos das pernas entram em contração e se preparam para correr de repente. E daí vem essa tremedeira toda. Mas olha como o nosso corpo é inteligente. Essa tremedeira ajuda a consumir a adrenalina do nosso corpo. Além de causar tremedeira, a contração muscular também deixa os nossos pelos arrepiados. A adrenalina também dilata as nossas pupilas. As pupilas são essas partes pretas dos nossos olhos que têm a função de controlar a entrada e saída de luz. A questão é que tudo isso deixa o nosso corpo alerta e prontinho para fugir. Ai, acho que a minha tremedeira voltou. Vou aproveitar para correr. Tchau! Tchau! Vamos fabricar! Vamos sonhar! Você sabia que quando diagnosticado cedo, o câncer infanto-juvenil tem até 95% de chance de cura? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer infanto-juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que podem ocorrer em qualquer local do organismo. Diferente do câncer do adulto, o câncer infanto-juvenil não possui causas específicas e geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Assim, os mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, sistema linfático. Atualmente no Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes até 19 anos, cerca de 8% do total. O diagnóstico muitas vezes é prejudicado pela semelhança dos primeiros sintomas com os de doenças comuns na infância. Por isso, o conhecimento de toda a sociedade sobre o câncer infanto-juvenil é determinante para o diagnóstico rápido e, consequentemente, para aumentar as chances de cura. Por isso, fique atento a alguns dos sinais mais comuns. Caroços no pescoço, nas axilas e na virilha, assim como ínguas que não somem. Dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças. Manchas arrocheadas na pele, como hematomas ou pintinhas vermelhas. Aumento no tamanho da barriga. Brilho branco em um ou nos dois olhos quando a criança sai em fotografias com flash. Identificou alguns dos sinais? Procure um pediatra de confiança e tire todas as suas dúvidas. O diagnóstico precoce salva vidas. Para mais informações, acesse ha.com.vc barra passos que salvam. Olá, meus amigos e amigas que gostam de testar os conhecimentos. Bora para mais um quiz do Ratinho Léo. E a pergunta de hoje é para quem tem coragem, coragem e conhecimento. Agora que eu sei que o Conde Drácula é um personagem, quero saber se vocês, assim como eu, sabem quem escreveu essa história. Porque toda boa história foi escrita por alguém. Uma dica, esse escritor ou escritora nasceu na Irlanda. Vamos lá! Alternativa A. Brown Stalker. Alternativa B. J.K. Rowling. Alternativa C. Machado de Assis. Alternativa D. Walt Disney. Alternativa E. Agatha Christie. Tempo para pensar? Taran, 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 taran. E vai! Acertou quem disse a alternativa A. Brown Stalker. Brown Stalker foi um romancista, poeta e contista irlandês. E ficou famoso mundialmente por causa do seu vampirão, Conde Drácula, publicado em 1897. O Drácula é um conto gótico. Alguns estudiosos dizem até que o personagem foi escrito, inspirado em um conde que viveu na Romênia. Mas a história toda é uma invenção e das boas, criada pelo escritor. Sabe o que não pode ser mistério? Os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Não é mesmo, Mamu? O Mamu é o mascote do Hospital de Amor e entende tudo de sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil também. Que, Mamu? Ah, não é verdade. O Mamu disse que o Dr. Luiz Fernando Lopes também entende tudo sobre o assunto. O Dr. Luiz Fernando é o diretor médico do Hospital de Amor e Infanto-juvenil. Será que ele topa vir para desvendar de vez esse mistério aqui no nosso laboratório? Vou ligar para ele. Alô, Dr. Luiz Fernando? Alô! Precisamos da sua ajuda para ensinar mais sobre um assunto que para muita gente ainda é um mistério. Que assunto é esse que é mistério? Os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Ah, não. Mas não pode ser mais um mistério. A gente tem que esclarecer tudo sobre isso, Glaucia. E como eu faço para chegar aí no estúdio? Ah, pode usar a nossa rede de magia. Ok, estou indo para aí então, tá? Ah, Dr. Luiz Fernando, olá! Oi, Glaucia! Dr. Luiz Fernando, tem muita criança e muita mamãe, papai, vovô, titio, que tem muitas dúvidas sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. E esse assunto não pode ser um mistério. Não pode mesmo. Acho que a gente está aqui. Vamos conseguir esclarecer a maior parte deles. Muito bem, Dr. Luiz Fernando. E para a gente começar, quais são os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil? Eu acho que o câncer infantil, ele se confunde com muitas coisas que é normal para as crianças. Esse que é o mistério. Porque uma manchinha roxa, uma criança pode ter porque brincou, porque caiu, mas se aparecem muitas manchinhas sem que a criança se machuque, aí acho que tem que avisar a mamãe e ir para o médico. Porque aí várias manchinhas roxas que não bateu, tem que tomar cuidado. Quando alguém da família percebe esses sintomas, o que precisa fazer? Eu acho que se essa criança começa a ter coisas diferentes do que a mãe está acostumada, ela tem que procurar um pediatra e aí esclarecer as dúvidas. Por exemplo, uma criança que começa a ficar muito fraquinha, muito branquinha, que só quer dormir, que geralmente é uma criança que é agitada, que brinca, que corre, de um dia para o outro começa a querer só ficar dormindo, a mãe acha que ela está muito pálida, aí tem que ficar atento porque não é normal. A mesma coisa, algumas crianças acordam de manhã e começam a vomitar. E às vezes não é porque comeu alguma coisa errada, às vezes não é porque a criança teve algum enjoo. Às vezes tem alguma coisa que acontece dentro da cabeça dela e que faz com que de noite a ela deitadinha equilibra todo o líquido que tem dentro do cérebro. Quando ela levanta de manhã e ela senta, ela começa a vomitar. Então aquela criança que acorda de manhã vomitando também não é normal. E aquela criança, às vezes, fora a palidez, fora aquela fraqueza, fora as manchinhas roxas, fora o vômito, ela também pode começar a ter dor na barriga. E é normal uma criança ter dor de barriga, às vezes ela não come direito, ela tem dor. Tem muitas mães que na hora que vão dar o banho e percebem e palpam e veem que tem alguma coisa, um carocinho, alguma coisa, também tem que ficar atento. Então quando tem uma dor de barriga um dia, é normal. Agora, se ela queixa hoje, se ela queixa amanhã, se ela queixa depois, ela tem que falar para a mamãe que tem alguma coisa, que aquela dor não passou, a mamãe vai tentar ver se tem alguma coisa diferente. Se a mamãe também não perceber, ela tem que levar no pediatra. Doutor Luiz Fernando, todo médico que atende crianças também precisa saber direitinho sobre os sinais e sintomas do câncer infantil de veneno, não precisa? Isso mesmo. A gente também sabe que aqui onde a gente trabalha, a gente, todo ano a gente chama vários médicos para vir para cá e a gente fica explicando para eles e ensinando como é que faz e como é que o câncer da criança se disfarça. Porque no começo ele se disfarça. Ele não é tão visível assim. E a gente tem que orientar aquele médico. Às vezes aquele médico, ele não estudou na faculdade aquilo, porque o câncer infantil não é comum, não é bastante. São poucas crianças que têm. Então, às vezes o pediatra tem muita experiência, mas ele também nunca viu. Então, a gente traz ele para Barretos, a gente fala para ele como é que tem que ficar atento, aqui que ele precisa olhar, como ele tem que examinar as crianças. Aí ele também pode ajudar as crianças, sim. Doutor Luiz Fernando, e o que a gente pode fazer para não perder tempo e garantir o tratamento certo para crianças e para adolescentes? Tempo é tempo. É o que a gente falou. O tempo é precioso para a criança. Se ela tem um tumor, se ela tem algum tipo de problema que precisa ser tratada no hospital de câncer, ela tem que correr. Então, não pode deixar de falar para os pais que está sentindo alguma coisa. Às vezes é uma coisa normal de criança e geralmente é, mas e se não for? Então, esse tempo é precioso. A mãe tem que saber para poder levar rapidamente para o pediatra e para o médico. Às vezes não é o pediatra, às vezes ela mora numa cidade que não tem pediatra, às vezes é o médico da família. Ótimo, mas esse médico tem que olhar essa criança. Se ele achar que tem alguma coisa diferente, ele tem o nosso telefone. E aí ele liga, ele conversa com a gente e a gente vai dizer, olha, precisa prestar atenção nisso, faz algum exame aí, manda para a gente e aí a gente recebe a criança aqui. Mas sim, tempo é precioso. Doutor Luiz Fernando, e o Hospital de Amor tem uma campanha só para tratar desse assunto, não é verdade? Tem, nós temos vários médicos e vários profissionais. A gente, uma vez por ano, a gente caminha, várias cidades do Brasil, a gente caminha no mesmo dia, no mesmo horário, e no dia da caminhada a gente começa a contar sobre os principais sinais e sintomas. Além disso, nós temos vários profissionais que pela internet ensinam. E aí, onde quer que os profissionais estejam, ele pode acionar o hospital e ele vai assistir o curso. Ele também pode ligar para a gente e a gente sempre está recebendo esses médicos aqui para poder orientar. Doutor Luiz Fernando, muito obrigada pelas dicas. Eu é que agradeço, é muito importante eu vir aqui, falar para as crianças, orientar para que elas não percam tempo se elas sentirem alguma coisa diferente, se elas perceberem alguma coisa diferente com o amiguinho na escola, se elas perceberem alguma coisa diferente com os irmãozinhos. É para isso que eu vim aqui, para trazer as informações. E agora o senhor precisa voltar para o hospital? Eu tenho que voltar para o hospital, mas eu posso voltar pela rede de magia? Mas é claro! É muito importante a gente aprender tudo isso. Foi muito legal, não foi? Tchau! Oiê! Depois de tanto susto, eu vou dar uma pausa no trabalho para dar uma dica importante para vocês. Dica que hoje está sendo muito importante para mim também. É sobre como controlar os nossos medos. A gente já sabe que as reações que a gente tem na hora do medo são uma resposta do nosso cérebro para o nosso corpo. Mas o que muita gente não sabe é que é possível sim controlar essas reações. Como diriam os meus amigos Isa-chan e Dan Go-kin, Número 1. Relaxe! Se possível, sente em um lugar confortável e relaxante. E respire. Vai ver que medo nenhum resiste a uma boa e lenta respiração. Número 2. Reflita sobre o que você realmente quer. Pense em como você estaria nessa situação se não estivesse com medo. Número 3. Tente imaginar que você está fora dessa situação, de fora. Como se você estivesse assistindo um filme. E número 4. Pense novamente nessa situação que te dá medo. Tente entender o porquê. Quando a gente entende melhor as coisas, elas ficam mais claras. E se o medo continuar mesmo assim, fique pertinho de quem você gosta. Companhia é sempre bom. Até a próxima, pessoal! As luzes estão apagadas novamente. Será que houve queda de energia? Ou será novo mistério? Deixa eu conferir. Blu Blacos, luzes! Não! Não! Calma, Duálsia! Somos nós! Ufa! Olá! Olá! E o que vocês estão fazendo? Estudando a direção da luz. Mas podemos acender as luzes só um pouquinho? Sim! Blu Blacos, luzes! Quero saber mais sobre esse assunto. A direção da luz importa? Importa! E muito! A luz pode vir de qualquer direção. Mas é a direção da luz que determina onde haverá os realces, meios tons e sombras na sua fotografia. A luz pode vir de frente, de trás, de lado, de cima ou de baixo. E provocar diferentes efeitos na nossa imagem. E como é cada efeito? Vamos te ensinar! Número 1. Luz lateral. É quando a luz principal vem de um dos lados do nosso modelo ou motivo da foto. Ela produz uma mistura dos destaques e das sombras. Ambos ajudam a enfatizar a profundidade e a textura da foto. Número 2. Quando a luz vem da frente do nosso modelo. As sombras ficam atrás dos objetos e assim não transmitem informações sobre a profundidade. Você tem esse efeito quando usa flash. Número 3. Iluminação superior. É quando a luz vem de cima e ilumina a frente do assunto. As sombras ficam atrás dos objetos e assim não transmitem informações sobre a profundidade, prejudicando o resultado. Número 4. Contra a luz. Quando a iluminação vem da parte de trás. Esse tipo de iluminação é complicado, mas muito útil para fotografar. Você pode usá-la para criar silhuetas ou adicionar o flare à sua foto. O flare é um efeito muito legal que é produzido muitas vezes nas fotos feitas no sol. Incrível! A luz realmente interfere na nossa foto. E a gente pode fazer uma foto assustadora usando a luz. A luz e a sombra! Pra isso vamos precisar diminuir a luz! É pra já! Blu-blocos! Blu-blu-blu-blu! Vamos lá! Vamos precisar de uma lanterna e do celular pra gente fazer a foto! Lanterna e celular! Vamos lá! Para fazermos uma foto assustadora, a nossa dica é Vá para um ambiente mais escuro E jogue a luz de baixo para cima! Eu acho que eu posso fazer essa foto pra vocês! Vamos lá! As fotos ficaram super legais! Mas agora precisamos ir! Eu não enxergo nada no escuro! Toda vez que saio à noite pra beber água, acabo derrubando tudo também! O quê? Acho que nós resolvemos mais um mistério! Normalmente as coisas são mais simples do que parecem! E eu que estava achando que tinha fantasmas! Fantasmas? Não existem! Mas existe Dan Goquim atrapalhado! É verdade! É verdade! A não ser o fantasminha da aula do professor Silvanos! Mas agora... Luzes, por favor! Vocês precisam ir pra casa! A Isa-chan precisa dormir direitinho! Agora eu posso dormir tranquila! Tchau! 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 Acho que chega de mistérios por hoje! Vocês ouviram o barulho? Que estranho! Ainda bem que o mistério está resolvido! Blu, 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 blu! Depois de tanta confusão, o tempo passou rapidinho! Mas parece que o nosso relógio está meio confuso! O que será que aconteceu? Será um novo mistério? Mas esse mistério a gente deixa para o próximo dia de trabalho no nosso laboratório! Agora é hora de encerrar as nossas atividades por hoje! Até a próxima, pessoal! Seja bem-vindo a essa fábrica de sonhos, um lugar para aprender, um lugar para sorrir, um lugar para sentir que tudo pode acontecer, vamos fabricar, vamos sonhar! Este programa só é possível graças aos nossos patrocinadores! findet4 obvious! Looks so good to similar! Thanks, 우f! Thanks! We will be right back! Please love this brilliant show! We'll be right back! For the thirdラst встреч cello ahi Tchau, tchau.